Olha, a iluminação é a alma do ambiente. Ela define o clima, valoriza a decoração. Uma iluminação mal planejada ou com produtos de baixa qualidade pode transformar seu sonho em frustração. Por isso, na hora de comprar iluminação, vá direto à JC Iluminações, especialista no assunto. É o que você confere na reportagem. Há quase uma década no setor garavelo, a JC Iluminações tem feito a diferença no mercado. Sob a administração de Heitor Mendonça, a loja dispõe de um amplo e variado mix de produtos e uma equipe altamente qualificada, que atende desde o consumidor final a grandes construtoras, prefeituras e diversas instituições em todo o Brasil. O ramo que a gente ama é engenharia civil. Nós começamos através da faculdade, cursando o curso superior. Nós temos uma equipe capacitada para oferecer uma consultoria, uma assessoria para o nosso cliente. Tanto o cliente residencial, quanto o cliente também, que tem um projeto, já tem seu projeto luminotécnico. Sempre fazemos algumas alterações, atendemos realmente a necessidade que o cliente vem buscar. O mercado de iluminação hoje é um mercado que se inova a cada dia. Todos os dias a gente tem algo novo, tem algo novo para oferecer. Hoje nós trabalhamos em uma tacada de varejo. Tchau!